Veio o lance mais bonito do jogo, o drible de Patrick em cima de Samir. O zagueiro Samir tentou cortar e desabou. O Samir deve ter pensado, o que eu tava fazendo aqui? Olha o lance do Patrick, ó. Ah, Patrick! Olha lá de novo, ó. Tentou um elástico, a bola bateu no outro joelho e enganou o Samir. Ah, Patrick!